o vídeo vai ver a correção da prova, coisa boa, Isabela, depois beleza, então tá bom, aí depois eu te digo o que que, no final das contas, o que que eu achei, tá, é, você não mostrou pra mais ninguém não, né, tem umas coisinhas lá que, é, enfim, apesar de que você tem, no, no, acho que na introdução, não sei aonde você colocou, só, don't be too harsh to me, because English is not my mother language, mother tongue, é, enfim, vai ter umas coisinhas lá que eu acho que você já deve ter percebido, inclusive, né, a gente pode dar uma aperfeiçoada, mas é muito corajosa, viu, eu tive muito coragem de escrever coisas em inglês, não, dá mais um texto, assim, sabe, é meio que ficção, a autobiografia, nunca tive muita coragem, não, o inglês eu só escrevo o que é necessário, é, mas eu me aventurei, quando eu tava aprendendo inglês, eu me aventurei a escrever um poema, ficou péssimo, aí eu nunca mais quis escrever mais nada em inglês, é, enfim, o inglês eu acho uma língua muito pragmática, muito pragmática, eu não acho uma língua poética, não acho uma língua, sei lá, de literária, eu acho uma língua prática, é, eu queria, por exemplo, escrever em espanhol, queria saber escrever em espanhol, espanhol eu acho lindíssimo, tem um poeta chamado Pablo Neruda, eu gosto muito do que ele escreve, e ele escreve de uma forma, assim, espetacular, é, uma outra, francesa, eu acho que é uma língua interessante, mas eu não sei nada de francesa, o português, o português, a língua portuguesa eu acho belíssima, eu acho o português uma, uma língua espetacular, eu gosto de, é, de línguas, eu gosto de línguas pragmáticas, eu gosto do inglês, eu gosto, por exemplo, o alemão também é uma língua muito pragmática, é, o japonês é uma língua pragmática, enfim, eu tô falando bobagem aqui, se alguém por uma, por uma, por porventura, que não seja aqui desse nosso meio, estiver vendo esse vídeo, esqueça essa bobagem que eu acabei de falar, mas enfim, é o meu conceito sobre isso, o meu conceito errado sobre isso, tá, eu não tenho problema, é, não, o Henrique, o, a Isabela tá falando em inglês, que é uma língua pobre, é, de fato é, viu, você tem uma, você tem um vocabulário mais ou menos limitado, gente, Maria Olívia entrou aqui hoje, olha só, Maria Olívia, que, que, que prazer tê-la aqui conosco hoje, na nossa confraria do plantão, é, geralmente estamos aqui, Henrique, Isabela, Matheus, Sofia, é, a gente tem uma meia dúzia de pessoas, e aí, Maria Olívia entrou, tudo bem, na medida do possível, você tá bem, você tem alguma demanda específica, porque eu vou corrigir a prova, vou corrigir a prova pra vocês, mostrar, assim, o que que é errado, o que que é certo, enfim. Então, tá bom, que saudades, viu, que saudades de vocês, que saudades, nós tínhamos, é, Henrique, na, a Isabela e a Maria e a Olivia são, da oitavo E. Na sexta-feira, nós tínhamos três horários seguidos, a gente ficava de, era 1h20, né, de 1h20 até 3h e alguma coisa, né, 3h45, 3h55, nem lembro mais como é que é esse horário, a gente ficava lá três horários direto, diretos, diretos, direto, direto, enfim, é, e era uma overdose de Edmar, né, tinha lá uma aulinha na terça e uma overdose de aulas de Edmar na sexta-feira. Falei, cara, vai chegar no meio do ano, esse povo vai enjoar na minha cara, vou chegar na porta, assim, esse povo vai querer dar voador no meio da minha cabeça, só daqui, Edmar. Pois é, era uma overdose de Edmar. Ainda aí, veio a pandemia e amenizou essa situação. Ainda bem, eu faço isso nunca mais. Nunca mais eu deixo, é, deixar meio, colocar em três horários, a turma, deixo isso de mais jeito nenhum. Mas as aulas, o que é engraçado, Isabela, é que eu achava muito interessante, é que a aula passava rápido, na verdade, porque, por exemplo, tinha duas aulas de História e a outra aula do projeto, né, convivência ética. Eu achava que as duas aulas de História passavam muito rápido. E aí, a convivência ética, dinâmica e tal, aí eu passava rapidinho mesmo, né. Então, no final das contas, tudo passava rápido, né. Eu achava interessante isso. Eu tinha uma sensação de passar rápido. E o que é engraçado é o seguinte, eu tinha que sair de lá, de Nova Lima, e correr para o Gutiérrez. E aí, eu tenho duas aulas do Gutiérrez, com o sexto ano, nos dois últimos horários da sexta-feira. O que é engraçado é que também essas duas aulas passavam rápidas, rapidamente, rápidas. Enfim, passavam rápidas também, rápidas. E aí, os meninos falam, não, acabou a aula. É tão bom, quando o aluno fala, nossa, o professor passou rápido, que bom. É bom que ele teve um bom proveito da aula. Uma sensação temporal interessante. Muito bem, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Se chegar mais alguém aí, peçam para dar um alô, um oi. E agora eu vou parar de ver o Teams e vou ver a minha tela no campus. Pois bem, a avaliação de história, os oitavos anos. Os textos são grandes também, né, Henrique? Os textos eram bem grandes, enfim. Fonte 1. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, fazendo o corre para ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai para a escola a pé. Não tem dinheiro para o busão. Sua mãe usou mais cedo para poder comprar o pão. E já que está cansada, quer carona no busão. Mas como é preto e pobre, o motorista grita não. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua, ela é preta do sovaco fedorento. Que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas se não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila ainda tem vestibular. E a boca seca, seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que Cota é a esmola. Cansada de esmolas, você tem um dia em da faculdade. Ela ainda acorda cedo e limpa três a pé no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha a me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. E nem venha a me dizer que é vitimismo. Sabia Ferreira, Cota não é a esmola, que é um poema, mas pode ser um rap perfeitamente. E a fonte 2, que é uma fonte, todo o texto, toda a produção humana, toda a produção cultural é uma fonte histórica. Toda e qualquer coisa que o ser humano produz é uma fonte histórica. E essa fonte aqui é uma imagem do Ângelo D'Agostini, que é o meu cartunista favorito do século XIX. E aí ele mostra negros numa roda, dizendo o seguinte, os troncos, bacalhau, chicotes e outros instrumentos de tortura alimentam as fogueiras em redor das quais os novos cidadãos entregam-se ao mais delerante batuque. Ou seja, ele pega todos os instrumentos de opressão e coloca numa fogueira e vão dançar em volta dela. Bem, então, preste atenção, preste bastante atenção nas fontes 1 e 2. Na primeira, vemos um trecho de Cota não é a esmola, música composta por Bia Ferreira, e lançada em 2018. Na sequência, uma arte do famoso chargista Agostini, Ângelo D'Agostini, de maio de 1888, em um contexto marcado pelo processo de abolição jurídica da escravatura, chamada Lei Aura, de 13 de maio. A distância temporal entre a data de lançamento da música e de publicação da charg é imensa, cobrando todo o período no qual em nosso país se comemora o dia da libertação de negros e negras escravizadas. Ocorre, contudo, que tal distância não tem servido historicamente para que esses seres humanos deixem de ser alvos constantes de violência, criminalização e, particularmente, racismo. Pelo contrário, são séculos e séculos de opressão. Nesse sentido, pouco ou quase nada temos a comemorar, tendo por referência as duas fontes acima, os problemas históricos que envolvem o tema da abolição da escravidão no Brasil. É correto afirmar que... Então, as duas fontes dialogam na medida em que elas demonstram, que elas apontam para problemas estruturais do Brasil relacionados à questão do racismo. A segunda fonte mostra a questão da abolição da escravidão. A primeira mostra a questão da cota e da inclusão da população afro-brasileira na universidade, por exemplo. Bem, então é a forma da letra sugestão, letra B. O processo histórico que chamamos de abolição da escravatura não pode ser reduzido simplesmente a uma data, a uma personagem ou a promulgação de uma lei jurídica, pois trata-se de uma luta histórica de negros e negras contra quaisquer formas de opressão, tanto no passado como no presente. Então, é... Só um momento, gente. Perninho, desliga o fogão, por favor. Tem um negócio aceso lá. É o da esquerda. É o da esquerda. Então, é o seguinte, o... Então, é... Há um diálogo da fonte antiga com a fonte recente justamente apontando as dificuldades que a população enfrentou para ser incluída, tá? Então, enfim, alguma dúvida em relação a isso aqui? De vocês três? Ótima gente aqui, ó, bateu, Sofia. Ah, a Sofia sempre presente. Oi, é... Tudo bem? Pessoal, então é isso, tá? Então, essa é a questão número um. Desliga a grafinha. A questão número um, então, a letra B. Dois. O que acontece em história? Antigamente, se ensinava história da seguinte forma. Você fazia, né? Abordava o conteúdo. E aí, a gente verificava o que o aluno sabia sobre aquele conteúdo. Tá? Então, a prova de história era assim. Então, não sei se vocês se lembram dessa sensação de, tipo assim, a professora, você estudava, sei lá, capitaneias hereditárias. E aí, chegava na prova, a professora perguntava, o que são as capitaneias hereditárias? Aí, você respondia, né? Então, a prova era assim. Hoje, a prova de história não é assim mais, tá? Inclusive, as provas de história que vocês vão enfrentar no Enem, vocês vão perceber que elas sempre vão... as provas vão demandar algumas habilidades de vocês. habilidades interpretativas, compreensivas, de análise, de comparação, de contraste, de inferência. Portanto, o que que isso significa? Significa que você tem que saber o conteúdo, o conteúdo tem que estar afinado de uma forma geral, pelo menos de uma ideia geral sobre o conteúdo, tem que estar na sua mente. E, a partir desse conteúdo, você conseguir aplicar esse conteúdo em outras realidades. Então, essa é uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver muito a partir de agora. Porque vocês vão perceber que, a partir das minhas provas agora, infelizmente, a gente está nessa situação de pandemia, vocês não vão dar conta da real dimensão disso. Mas, quando vocês forem lá para o Nuno Ano com a Marisa, vocês vão perceber que as provas delas são, mais ou menos, elas requisitam habilidades que as minhas provas começam a preparar vocês para enfrentar. Então, a intenção, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão voar baixo, vocês vão conseguir fazer muitas análises a partir dos contextos, a partir das habilidades que são feitas, enfim, que são requisitadas, né? E aí, só um momento aqui, gente. Maria de Fátima, você por aqui? Que coisa boa! Então, vamos lá, deixa eu terminar de corrigir. Então, eu estava dizendo que aconteceu uma coisa aqui. Hoje está acontecendo tudo, aliás. Vamos lá. Eu estava falando da questão das habilidades. Então, vocês vão precisar de desenvolver cada vez mais habilidades, tá? Muito mais do que o conteúdo é básico. O conteúdo é básico. Conteúdo é aquilo que a gente trabalha e tal. E aí, geralmente, a gente chama isso de digressão. Quando eu pego, por exemplo, eu pego os meus slides e começo a falar, e aí eu faço de vez em quando umas digressões. Essas digressões, elas geralmente estão, elas requisitam de vocês uma certa, algumas habilidades de análise, de comparação, de contraste, de relação, de inferência e por aí vai. Então, prestem bastante atenção no conteúdo, obviamente, mas prestem bastante atenção nas digressões que eu faço. As digressões que eu faço vão remeter vocês a um outro contexto, tá? Então, é nesses exemplos assim que a galera presta menos atenção e são nesses momentos em que eu faço as habilidades que eu peço vocês nas provas, tá? Porque nenhuma prova que vocês vão fazer a partir de agora, no campo das ciências humanas, vão pedir para vocês o conteúdo cru. Não vai. Então, não adianta decorar, não adianta nada. Você tem que saber o conteúdo, mas você tem que saber, sobretudo, fazer análise. Edmar, como é que eu adquiro essas habilidades? Leitura. Muita leitura. Não tem... É demais, mas eu leio. Qual os livros que você lê? Ah, eu leio Apoliana. Eu leio o revista enquanto... Tudo bem, isso é claro que é leitura. Mas tem que ser mais sofisticado. Tem que ler mais. Tem que ler mais. Tem que ler muito mais. Tem que pegar livro difícil, tem que pegar... Melhorar o vocabulário, aumentar o vocabulário. Tem que pegar coisa que vai te desafiar. Tem que fazer um... Tem que, assim, extrapolar mesmo. Extrapolar todas as... O tipo de leitura que se faz, né? Sem isso, não... A questão de habilidades não será possível. Beleza? Questão 2. É conhecida a reação a Zeda de Monteiro Lobato? Monteiro Lobato é um dos maiores romances... Não, um dos maiores literatos, escritores, escritores do Brasil. E ele é o cara que escreveu, que criou o Cidio de Pica-Pau Amarelo, né? Dendo e dando os outros personagens. Vamos ao texto. É conhecida a reação a Zeda de Monteiro Lobato, um nacionalista de seu próprio tempo, diante das fações românticas do herói indígena Peri, em O Guarani, de José de Alancar. Ele corresponde ao pragmatismo e a seriedade histórica que muitos exigem da ficção, demonstrando, assim, uma verdadeira deseducação da sensibilidade por falta de fusão estética, esterilizadora, mania realista. O que isso significa que é o seguinte, o texto difícil, né? Pois é, exatamente. Está vendo? Olha que é um texto difícil. Mas é a questão seguinte, porque o Monteiro Lobato, ele não concordava com o romancear a realidade. O Monteiro Lobato, ele pertence ao movimento literário pós-realista. Então, assim, ele tem que tentar, ele tem que tentar demonstrar, por meio da literatura, a realidade. E aí, Monteiro Lobato, sem fazer muita crítica, acabou sendo, é tido como um racista. Porque as formas de representatividade, por exemplo, das mulheres que trabalham na cozinha, das negras escravizadas ou filhas de pessoas escravizadas, é uma forma considerada atualmente como uma forma racista. Bem, continuando. Peri é, sim, a versão indígena de um cavaleiro medieval sem mancha e nem medo. Isso concorda. De forma, o José de Alencar, ele fez um verdadeiro herói tipicamente europeu e não um herói brasileiro. Então, colocou qualidades em peri que os indígenas não tinham. Os valores dos indígenas são diferentes. Eu falei disso na terça-feira, no plantão, na revisão. Falei dessa questão. Enfim, o próprio Alencar, pela boca de Dom Antônio de Maris, como a prevê as inevitáveis críticas, deixe isso bem claro. Crede-me, Álvaro, é um cavaleiro português no corpo de um selvagem. Ou seja, enfim, as façãs românticas de heróis indígenas foram valorizadas por Dom Pedro II, uma vez que o seu governo procurou fomentar a construção de uma identidade nacional nos modos do processo histórico europeu, marcada pela idealização do passado e enraizamento da nação na história remota. Então, tipo assim, ele queria buscar. O Henrique me fez uma pergunta pelo chat e eu mandei três áudios, se eu não estiver enganado, para ele falando justamente disso. Que, paradoxalmente, Dom Pedro busca fundamentar a nação brasileira nas raízes indígenas, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue se desvenciar das características europeias. Por exemplo, aquela imagem que eu expliquei na lista, expliquei na aula, sobre um índio coroando Dom Pedro, mas um índio com características europeias. Entende? Então, o objetivo daquilo era construir a identidade nacional, construir a nação brasileira, enfim, firmadas em raízes longínquas, mas a gente não conhece, não foi feita uma investigação mais aprofundada sobre o que era o Brasil, entre aspas, antes da chegada dos portugueses, por exemplo. E aí, o que eles fazem? Romanceiam. O que isso significa? Eles dão qualidades para os indígenas que os indígenas não têm. Os indígenas têm outras, mas eles dão qualidades europeias para os indígenas. Enfim, é uma letra A de amor. Três. Considere o texto. A lei de terras de 1850 e a legislação subsequente codificar os interesses combinados de fazendeiros e comerciais, instituindo as garantias legais e judiciais de continuidade do padrão de exploração da força do trabalho, mesmo que o cativeiro entrasse em colapso. Na iminência de transformações nas condições do regime escravista, que poderiam comprometer a sujeição do trabalhador, criavam as peculiares condições que garantissem, ao menos, a sujeição do trabalho na produção do café. É um texto também antigo, mas enfim. A lei de terras, como vocês bem sabem, foi uma lei que regulamentou o acesso à terra no Brasil. Agora, ela pressupunha que apenas pessoas que... A terra não seria concedida às pessoas. Ela só poderia ser adquirida no meio de compra. Então, ela acaba concentrando a terra nas mãos de poucas pessoas que tinham esse poder de compra. A maioria esmagadora da população não tinha condição econômica de comprar terra. Então, acabou que, no final das contas, as terras ficaram muito concentradas nas mãos de poucas pessoas. Bem, considerando o contexto social de transformações a que se refere o autor, explique os interesses combinados de fazendeiros e comerciantes que se codificaram na promover ação da lei de terras. Os fazendeiros e comerciantes, de uma forma geral, eram aqueles escravocratas. Tinha duas consequências ou dois interesses particulares. Primeiro, concentrar, privilegiar essas classes de fazendeiros e comerciantes para ter acesso à terra. Só eles poderiam ter acesso à terra. E, por outro lado, impedir o acesso dos negros, dos escravizados, à terra. Então, fazer com que, justamente, criasse uma sociedade de privilégios. Então, concentrar. E outra coisa, no final das contas, havia, portanto, o interesse de marginalização. E, ao mesmo tempo, um temor. Porque o temor era o seguinte, as autoridades brasileiras tinham muito medo de acontecer no Brasil o que aconteceu no Haiti. E por que esse medo era tão iminente? Porque o Haiti foi, basicamente, o seguinte, a gente vai estudar isso. Porque eu mudei um pouco o meu planejamento, dado a velocidade com que o ano está... O fim do ano está se aproximando. Então, eu mudei meu planejamento. A gente ia sair do Brasil e ia viajar para a Grã-Bretanha. A gente vai fazer um desvio. A gente não vai para a Grã-Bretanha, a gente vai para a França. Enfim, então, aí a gente vai falar do Haiti, tá? Mas, no Haiti, basicamente, o que acontece é o seguinte. O Haiti foi uma colônia francesa. Teoricamente, na verdade, o Haiti pertencia à Espanha. Só que, aí, os piratas franceses e britânicos começam a ir para o Caribe e começam a invadir ilhas espanholas. Aí, claro, obviamente, a Espanha resiste em alguns lugares, outros lugares não resistem. Nesses lugares que a Espanha não resiste, ela faz acordo. E aí, faz um acordo de concessão a essa parte oriental, a parte ocidental da ilha para a França. Então, a França coloniza ali e chama o local de república, de Saint-Domingue. Então, a parte oeste é a República de Saint-Domingue, em francês, e a parte leste é a República Dominicana, onde hoje é a República Dominicana. A República Dominicana e o Haiti ficam na mesma ilha. Então, eles têm uma divisão lá, territorial, enfim, mas eles ficam na mesma ilha. Bem, então, a França colonizou esse local, levou para lá uma quantidade enorme de africanos, muito mesmo, de forma que a proporção ficou mais ou menos o seguinte. Quase 90% da população haitiana era de escravizados, pardos e ex-escravizados, mas afro-americanos, quase 90% da população, e 10% da população era de brancos, brancos nascidos na Europa ou filhos de brancos nascidos aqui no Haiti. Muito bem. Então, 90% da população vivia em uma situação de muita precariedade. Significa, portanto, que os brancos tinham que submeter esses 90% com muita violência. Então, a escravização na haitiana tem uma marca de violência muito grande. E aí, chega em determinado momento que os haitianos, inspirados pelos ventos revolucionários da Revolução Francesa, começam a se revoltar. E aí, tem uma revolta, tem uma rebelião de escravos, que ela vai, ao longo dos anos, vai culminar com a independência do Haiti. O que a elite brasileira temia? Que acontecesse a mesma coisa. Por quê? Grande parte da população brasileira era de escravos, escravizados. E aí, o temor era que, se desse qualquer brecha para essa população, e essa população, de repente, faz uma grande revolta e sair matando, por exemplo, os senhores. Como que ia acontecer no Haiti? Então, os caras começaram a enforcar os seus senhores, enfim, matar muita gente. E aí, muita gente teve que, inclusive, fugir. Para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão forte lá no Haiti que o Napoleão Bonaparte mandou um navio, né? Mandou navios para combater os haitianos, para impedir que os haitianos conquistassem liberdade. E o Napoleão Bonaparte perdeu. Perdeu porque também teve um assunto lá de, não sei se de febre amarela ou de malária, uma doença que matou grande parte dos soldados que nascesam. Enfim, o que eu quero dizer, então, portanto, que o Estado brasileiro, diante desse perigo que o haitianismo representava, o governo brasileiro criou artifícios para impedir que a população de escravizados e ex-escravizados assumissem papéis na sociedade para, como eles temiam, uma possível revolta. Entendeu? Então, nesse sentido, a elite fez de tudo para marginalizar a população de escravizados. Então, deliberadamente, como eu estava falando lá no primeiro texto, a primeira questão, a gente sofre ainda as consequências. A gente está discutindo a questão de cota, de inclusão. Recentemente, o Magazine Luiza está fazendo aí um programa de treininho em que só pode concorrer quem é negro. Então, por que a Magazine Luiza faz isso? Porque ela percebe que grande parte dos cargos de executivos não são ocupados por negros. Embora, evidentemente, para a população do Brasil seja negro. Então, tem algum problema aí. E aí, então, ela propôs essa solução. Que algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, enfim. Mas isso, de qualquer modo, até hoje, pouco se fez para diminuir a discrepância entre os índices sociais das populações descendentes dos escravizados e a população descendente dos brancos. Então, há uma discrepância social muito forte. Não tem várias soluções para isso. Então, não é esse o mérito da questão. O mérito, a questão é que o Estado brasileiro criou artifícios deliberados para impedir que os negros fossem incluídos na sociedade. Então, deliberadamente, o Estado brasileiro marginalizou uma grande parte da sua população. Marginalizar é jogar margem. Deixar a sua própria sorte. Deixar para lá. E aí, pouco se fez de lá para cá para trazer essa população para a sociedade. Para não deixá-los marginalizados. Oi, Edmar, mas eu conheço um senhor que é negro e que ele é rico. Beleza. Mas essas são as exceções. Por um golpe de sorte, por uma habilidade pessoal, por uma questão assim, o cara foi. Mas, estruturalmente, grande parte da população de negros não consegue, não encontra viabilidade, não encontra caminhos para se colocar no mundo. Enfim. E aí, então, o que você tem que colocar nessa questão? Os interesses dos fazendeiros e comerciantes eram, por um lado, permitir que só eles tivessem acesso à terra para a produção e ganhar muita terra. E, por outro, impedir que os negros escravizados tivessem acesso à terra, portanto, para marginalizar. depois eu vejo o que vocês escreveram. Enfim, eu vou considerar muita coisa aqui. Tá? Não se preocupe, não. Bem, questão 4. Nossa, falei igual uma matraca agora, viu? Na questão 3. Observe a imagem abaixo. Fazenda... Cara, essa é uma imagem raríssima. É uma fotografia, isso. 1865. Uma belezura isso aqui, cara. Eu tenho muita... Eu tenho vontade de morar nessa foto. Vocês não estão entendendo, gente. Uma foto de 1865. Basicamente, o que tem, assim, negros escravizados trabalhando. E aqui tem um... Não sei se dá para ver, mas é pouco importante para a questão. Tem um senhor, tem um menino branco aqui. Tem as crianças trabalhando e tem um menino aqui num carrinho. e a ama aqui, que possivelmente está grávida, está com a mão na barriga aqui. E os negros escravizados trabalhando, inclusive com uma criança aqui nas costas da... Agora, chama atenção o fato de eles estarem bem vestidos. Eu não sei se essa imagem foi uma imagem composta para aparecer bem na fita, para aparecer bem na fotografia, ou se, de fato, nessa fazenda especificamente, eles eram bem tratados. Porque houve casos, de que em alguns lugares os escravizados eram bem tratados. Mas na maioria dos casos, não. Era uma situação de muita dificuldade. Bem, essa rara imagem do Brasil no século XIX aponta para uma sociedade desigual, ainda pautada por estruturas conservadoras. O que é estrutura conservadora? A escravidão, por exemplo. Por quê? Então, inclusive, as outras opções, elas estavam bem ruins, inclusive. Industrial? Não. Livre? Não. A data de 1865. A opção D, militarizada? Não. Voltados para a hierarquia de guerra, a foto não traz nenhuma coisa de elementos de guerra, sabe? Então, a letra C é de coração. Essa foto é belíssima, cara. A foto é belíssima. Pessoal, vocês estão aí ainda? Espero que estejam. É, Sofia. Ah, Maria de Fátima foi embora. Que triste, gente. O povo não fica. Obrigado por vocês ficarem aqui. Vocês e meus companheiros fiéis, viu? Vocês são amores, viu? O povo maravilhoso. Temos aqui uma convidada especial hoje, né? Maria Olívia. O Davi está aqui também. O Davi está sempre presente. Você tem uma dúvida sobre os índios, Davi? Qual que é a dúvida sobre os índios? Na questão 3 ou na questão... Na questão 3, né? Que eu falo. Na questão 2. Você quer falar, Davi? Não, 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 não. Qual que é a coisa que você fala aí? Muito bem. Leu um texto. O escritor José de Alencar relata como ocorriam as reuniões do Clube da Maioridade, realizadas na casa do seu pai, em 1840. Discutia-se nessas ocasiões a antecipação da maioridade do Imperador Dom Pedro II. Então, com apenas 14 anos. Para que pudesse assumir o trono antes do termo determinado pela Constituição. No fim da vida, José de Alencar rememora os episódios de sua infância, se chega a uma surpreendente conclusão. Os políticos que frequentavam sua casa na ocasião iam lá não porque estavam pensando no futuro do país, mas apenas para devorar tablets e bombons de chocolate. Conforme o relato do escritor, os membros do Clube da Maioridade, discutindo altos assuntos na sala de sua casa, pareciam realmente gente séria e preocupada com os destinos do Brasil. Até que chegava a hora do chocolate. Para alencar a discussão política no Brasil, se resumia a um devorar de chocolate. Isto é, cada um defendia apenas seus interesses particulares e nada mais. Meu Deus do céu! Isso é mais atual do que a nota de 200 reais. Impressionante como que isso é atual. No final das contas, as pessoas parecem estar discutindo muito seriamente, mas no final das contas, as pessoas estão querendo é chocolate. Então há uma música do Tim Maia que fala Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Vim com o Guaraná Pra mim É chocolate O que eu quero beber Começa, hein? Enfim. Sobre o golpe da maioridade e a visão de José de Alencar, a esse respeito, é correto afirmar que O golpe foi uma manobra das elites políticas que criaram uma forma de alterar a Constituição e contemplar os seus interesses durante o período regencial. Fato criticado por Alencar ou fazer uma anedota com chocolate. Então, ou seja, no final das contas, é meio que autoexplicativo, né? As elites estavam interessadas em apenas manter os seus interesses. Muito mais manter seus interesses do que preocupados com a questão do futuro do país mesmo, né? Aliás, isso é um problema muito sério. Muito sério mesmo. Porque é preciso... Não sei se vocês têm interesses na política, mas as pessoas, de uma forma geral, por exemplo, estão tendo eleição aqui pra prefeito, né? E eu vejo alguns discursos de alguns candidatos que é muito raro de ouvir esse tipo de coisa, mas os discursos de alguns candidatos eles apenas pensam em determinadas classes, sabe? E nos seus próprios interesses. E é muito triste isso. Muito triste. A coisa está ficando cada vez pior, na verdade. Bem, questão 6. Leia o texto com atenção. Restava ainda a senzala dos tempos do cativeiro. Os vinte quartos com o mesmo alpendre na frente. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho. Não deixaram a rua, como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo de velhas. Conheci umas quatro. Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. Que engraçado que Galdino é um nome que eu acho que é... Não sei se é português. Mas é um nome bem presente aqui no Brasil. Eu tenho um tio que se chama Galdino. Eu acho que tinha um avô que se chamava Galdino também. Um bisavô que se chamava Galdino. Bem, o meu avô continuava a dar-lhes de comer e vestir. E elas a trabalharem de graça. Com a mesma alegria da escravidão. Olha isso. As suas filhas e netas iam lhe sucedendo na servidão. Com o mesmo amor à casa grande e à mesma passividade de bons animais domésticos. Na rua, a meninada do engenho encontrava os seus amigos, os moleques, que eram os companheiros. E as negras que lhes deram os peitos para mamar. As boas servas nos braços de quem se criava. Ali vivíamos misturados com eles. Levando carão das negras, mais velhas, iguais aos seus filhos moleques. A partir de seus carinhos e de suas angas. Nós éramos seus irmãos de leite. Eu não tivera esses irmãos porque nasceram na cidade, longe da sua salubridade, daqueles úberes de boas turinas. Mas a mãe de leite e dona Clarice, a tia generosa, como a chamávamos, fazia às vezes de minha avó. Toda cheia de cuidados comigo, brigava com outros por minha causa. Quando se reclamava tanta parcialidade a meu favor, ela só tinha uma resposta. Coitadinho, não tem mãe. Nós conhechamos pelas senzalas, nos baús velhos das negras, nas locas que elas faziam, pelas paredes de taipa, para os seus coves, e onde elas guardavam os seus rosários, os seus falsificados, os seus ventos milagrosos. Nas paredes de barro, havia sempre santos dependurados, e num canto a cama das tábuas duras, onde há mais de um século faziam o seu coito e pariam os seus filhos. Não conheci marido de nenhum, e no entanto viviam de barriga enorme, perpetuando a espécie sem previdência e sem medo. Os moleques dormiam nas redes fedorentas, o quarto todo cheirava horrivelmente no quitório. Via-se o show único das urinas da noite, mas era ali onde estávamos satisfeitos, como se ocupássemos aposentos de luxo. O interessante era que nós, os da casa grande, andávamos atrás dos moleques. Eles nos dirigiam, andavam mesmo em todas as nossas brincadeiras, porque sabiam nadar com peixes, andavam a cavalo de todo jeito, matavam pássaros de bodoque, tomavam banho a todas as horas, não pediam ordem para sair para onde quisesse. Todos eles sabiam fazer melhor do que a gente, soltar papagaio, brincar de peão, jogar castanha, só não sabiam ler. Mas isso para nós também não parecia grande coisa. Queríamos viver soltos, com o pé no chão e a cabeça no tempo, os senhores da liberdade, que os moleques gozavam a todas as horas. E eles, às vezes, abusavam deste poderio, da fascinação que exerciam. Coisa linda, cara, lindo e gênio. Coisa linda. No texto, é possível notar a difícil transição da mão de obra escrava para o trabalho livre no Brasil. Demorou muito, gente. Na verdade, não acabou, viu? Vocês sabem que uma marca da permanência da escravidão e da senzala no Brasil, primeiro, a existência das favelas, que são grandes quilombos, mas, sobretudo, as dependências completas de empregado. O que é dependência completa de empregado? É trazer para o seu apartamento uma pessoa para viver longe da sua família, que era o que acontecia na escravidão. Você tirava a pessoa do seu convívio familiar e aquela pessoa era totalmente dedicada para a sua família. E aí, o que acontece? Você olha para essa situação como se estivesse fazendo um grande favor. Porque, ao final de contas, ela é da família. Ela é bem tratada, mas ela não pode sair dali. Entendeu? Ela não pode sair dali. Ela não vai sair dali. Isso é escravidão. Bem, as negras, diz o autor, permaneceram no engenho trabalhando de graça. Dentre as alternativas apresentadas a seguir, a sinal é a que indica corretamente uma estratégia jurídica utilizada pela elite brasileira para manter as afrodescendentes em maior autonomia e formando a classe subalterna da sociedade após a abolição da escravatura. Então, tem a ver com a lei de terras, que é o que eu tinha falado. Então, assim, discutindo essa questão anterior, dava para vocês fazerem essa inferência aí. Letra B de bola. A lei de terras que estabelecia a questão de terras apenas por meio da compra e que as terras não ocupadas pertenciam ao Estado. Questão 7. Nossa, o tempo vai acabar. Na rua, na praça, na casa, na cidade, no campo, o escravo ficou dentro de todos nós, qualquer que seja a nossa origem. Nossa, não tem mais verdade do que isso. Afinal, sem escravidão, o Brasil não existiria como hoje é. Não teria sequer ocupado os imensos espaços que os portugueses lhe desenharam. Com ou sem remorso, a escravidão é o processo mais longo e mais importante da nossa história e é a que traz mais marcas para a nossa história. O autor do texto considera a escravidão o processo mais importante da história brasileira. No que se refere à escravidão e sua relação com a história brasileira, correto afirmar que letra D de dado, a escravidão no Brasil durou mais de três séculos, período significativo para trocas, e as similações culturais. E foi na concepção do autor o processo mais importante da nossa história. O que é as similações culturais? É que a gente assumiu muita coisa, inclusive o jeito de falar. Dizem que a forma mais brasileira de se falar o português é aqui em Minas Gerais. Porque aqui se deu a confluência da língua geral, que é uma espécie de mistura de tupi com o português. o português e as línguas africanas. E como elas ficaram isoladas do contato com o português, quer dizer, elas ficaram mais isoladas, elas ficaram menos contaminadas pelo português de Portugal. Então, aqui a gente tem uma forma mais peculiar de se falar. Aqui é a abertura do sertão, na verdade. Enfim, é uma questão que linguista pode discutir depois. mas mostra uma questão da assimilação cultural que os africanos trouxeram para a gente. Bem, leia atentamente o texto abaixo sobre a implantação do transporte ferroviário no Brasil no século XIX. Enfim, essa aqui é a letra B, grande parte do financiamento para a construção... Isso que eu falei, inclusive, na revisão. Grande parte do financiamento para a construção das estradas de ferro no Brasil vinha de investimentos ingleses britânicos. Isso porque a Inglaterra era a principal potência capitalista da época e lucrava com a exportação de bens de capital, isto é, de equipamentos necessários para a produção de outros produtos e serviços. Tá bom? Vou ter que dar uma acelerada aqui. Essa questão era fácil, né? Espero que vocês tenham a mesma percepção que eu. Uma imagem aqui, cara, olha, essa é uma imagem de jornal, isso é um anúncio de jornal. Eu observo a imagem e leio o texto. O crioulo fugido. Era assim que, né? Fortunato de vinte e tantos anos de idade com falta de dentes na frente com pouca ou nenhuma barba baixo reforçado e picado de bexigas que teve há poucos anos. É muito peixe pachola mal encarado fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão como às vezes andar calçando intitulando-se forro e dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadenador e tende de plantações da roça de onde é natural. Quem o prender e entregar à prisão e avisar na corte do seu senhor Eduardo Lamert rua da Quitana número 77 receberá 50 mil réis. É, 50 mil réis. Seja 50 mil réis ou 50 réis de gratificação. Bem, não fala se é 50 réis ou 50 mil réis. Enfim, a pergunta é a partir das informações do anúncio se identifique duas características da condição da vida dos escravos no Brasil. Ah, isso era interpretação de texto. Só você pegar a primeira parte não tem dente dá uma precariedade nas condições de saúde. Enfim, indique também a principal transformação no mercado de compra e venda de escravos a concorrer em 1850. Isso também falei na terça-feira em que eu disse que a partir de 1850 como tem a proibição do tráfico internacional de escravos começa o fluxo nacional o fluxo interno de escravos, né? E o preço do escravo também carece bastante do escravizado, tá? Questão 10 e última observe atentamente a imagem aqui tem uma representação de um escravizado trabalhando uma lavoura de café do Alvarador de Cabela o Cândido Portinário uma pintura belíssima belíssima Cândido Portinário maravilhoso espetacular é correto afirmar que a obra acima reproduzida faz menção a dois aspectos importantes da economia brasileira a mão de obra negra da agricultura e o café com produto de exportação é isso assim ó, na verdade eu considero que nessa prova tinha uma ou duas questões mais difíceis o restante estava bem de boa viu estava bem de boa eu sou não sou um professor eu sou uma mãe gente eu sou uma mãe pra vocês e vocês não reconhecem isso é é pois é não eu tenho um vídeo Matheus se eu lembrar na próxima aula eu mando pra vocês essa questão de que aqui em Minas Gerais se fala português mais autenticamente brasileiro porque se você vai no litoral é você percebe a língua a marca assim do X né que é uma marca típica de Portugal e já aqui no interior não tem essa marca o que é interessante e não sei se vocês já notaram que é cada vez mais pessoas falam um AI no Brasil já vi até carioca falando um AI então um AI com uma uma fala de interjeição ele está sendo né espalhado como um vírus pelo Brasil inteiro moçada então é isso então é essa nossa entra alguém é o Tiago olha só o Tiago entrou aqui o Tiago tá lá aqui